Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Allspeed Drive, vocês já sabem o que tem que fazer, sem mais demoras, deixar já o like no vídeo, subscrever o canal, subscrevam-lhe ao máximo e hoje, como já viram pelo título do vídeo, vamos ter aqui a primeira alteração do nosso Tesla. É verdade que o nosso Model 3 Performance, como vocês veem aqui, vamos hoje fazer a sua primeira coisinha, uma coisinha que não é bem uma coisinha tão simples, porque de verdade todos sabemos e eu quero já avisar que não é legal o que eu vou fazer no carro, já tenho plena consciência disso, é acho que toda a gente sabe, pelo menos acho que toda a gente sabe, que não é legal fazer isso, ok? Hoje, a primeira alteração que vamos fazer no carro é, pelicular aqui os vidros, vamos por aqui os vidros escurecidos à frente, eu sei que muitos de vocês vão dizer, ah e tal, mas tipo, não podes, não podes, eu sei, eu sei pessoal, eu sei que não posso, eu sei, mas a realidade é que dá um toque tão lindo ao carro, e é mais uma das coisas que em Portugal infelizmente não podemos fazer, mas mesmo assim, eu podia não gravar o vídeo, mas decidi gravar porque não tem nada a esconder, a realidade é essa, pronto, é o que é, o carro, na realidade, se fosse como está este aqui, era perfeito, não é, se fosse assim com o parabrisas, imagina o que é que é ter assim, com este vidro aqui, preto, e este assim, Jesus! O carro atualmente tem os vidros de trás escurecidos e aqui à frente não tem, como vem, estão a ver a diferença? Por isso, agora, vamos arrancar e vamos ter com o Pedro, para quem não se lembra do Pedro, foi quem aplicou as películas na minha SEA Activisa 6K2, o vosso virou aí um tempo atrás, por isso, desde já, deixo o contacto do Pedro na descrição, se vocês querem aplicar películas nos vidros dos vossos carros, quer sejam nos vidros só de traseias, pessoal, e legalizar e tudo, pessoal, entrem em contato com o Pedro, ok? Ele apenas faz a parte da aplicação, não faz a parte da legalização, mas ele explica-vos o que é que vocês têm que fazer, não é nada de especial e ele explica-vos tudo. Por isso, se vocês quiserem ficar aqui na zona do Porto, mais precisamente na zona da Maia, se vocês quiserem, o Pedro faz um trabalho incrível, com bons preços e vocês vão ficar muito satisfeitos com os aplicas de qualidade, vamos usar a película da Lumars, acho que é essa a marca, sem mais demoras, vamos agora até com ele, e quando tenhamos lá, vamos falar mais um bocadinho e eu vou-vos mostrar o que é que vai acontecer, e na descrição, eu deixo mesmo o número de telemóvel dele, ok? Pessoal, apenas mandem mensagem, se for algo que vocês realmente têm um interesse, apenas o façam, se realmente querem fazer isto, ok? Por isso, sem mais demoras, pá, mais uma coisinha, em vez de ligarem, mandem só uma mensagem, olha, qual é o preço para este carro, vamos agora até com ele, sem mais demoras, deixar o contacto dele e apliquem já as películas, que lá com o Pedro vai ficar top, e vocês vão ver como é que vai ficar aqui no Tesla, tal como ficou na Ibiza, vai ficar impecável. Pessoal, já estamos então aqui com o Pedro, novamente, estamos aqui com ele, Pedro, por exemplo, daí mais uma vez, é que ele tem a película aqui. A película que eu vos falei, então, aqui é esta aqui da Lumar, é que eu vos tinha falado. Trabalhas só com a Lumar, não é com o Johnson, é só o Lumar, não é? É o Lumar. O meu carro, por acaso, já tinha a película lá atrás, não é? Não é da mesma marca, se falares com o Paulo, até notar-se um bocadinho. Esta aqui é a Johnson, vamos a falar de uma tonalidade de 20%, ok? 20% já é, pronto, já é escurinho, já é bem escuro. É multa mesmo. Exatamente. O gajo paga mais que estas em 50, assim, põe bem mesmo. Isso foi uma coisa que eu já avisei e volto a repetir, neste vídeo estamos a fazer isto, no entanto, eu sei que não se pode legalmente andar com a película lá à frente, que é para depois não vir a enzenar. O parabrisas é uma coisa que eu gosto muito, mas acho que não... Já é demais, não é, Pedro? Já é demais. Basicamente, o processo é o mesmo, pessoal, aqui a limpar bem o vidro, que é a primeira coisa, não é? É o ponto essencial. A película é aplicada sempre para dentro, isto aqui, volto a repetir, é assim, porque é só para ter o molde, não é? Limpar bem com os vidros é uma coisa essencial, é a limpeza, porque se não, para o carro, vai-te ter a ficar pelígulas ou isso, já é o suficiente. Exato, qualquer lixo que seja, estraga logo o trabalho. Aqui, esta é a película que vamos pôr, como a soma ia ver. Claro que agora, olhando assim de fora, não é a mesma coisa, não é? Isto aqui penso que não, mas é um trabalho muito delicado. Um gajo de qualquer falha já é o suficiente para estragar, não é? Está começado de novo, não é? Estragar a película. E, pois, estraga a película, estraga logo tudo, tem começado de novo. Pessoal, vamos agora deixar aqui aplicar e já voltamos a falar. Aqui, a primeira película já está aplicada, vamos agora deixar aqui a secar um bocadinho. Ainda falta depois aqui os pormenores, mas dá logo para perceber aqui. Na minha vida dá para perceber, pessoal. Aqui, ó, finalidade. Agora vamos acabar a fazer debutos, mas dá logo aquele toque altamente. Pessoal, concluído. Já temos aqui então a película aplicada. Agora é claro que não podemos abrir os vidros, sem deixar isto secar. No entanto, já se deu um bocadinho de calor, que é para ajudar. Agora é só fechar. Ó, impecável. Aqui conseguem ver. Claro que aqui está um bocado prejudicado, por causa da luz que vem lá de fora, não é? Mas, como podem ver, eu já vos vou mostrar melhor também a seguir. Aquele toquezinho essencial mesmo. Pessoal, está então o trabalho concluído. Mais uma vez aqui eu vou ver ao Pedro, por ter feito o trabalho. Já sabem, deixem o contato dele na descrição. Peçam lá os orçamentos. Este é até há muito, Pedro. Não me liguem e mandem só uma mensagem que é melhor. Não, não. E quem realmente tiver interesse em pôr assim os vídeos, como eu vos disse aqui à frente, o que estou a fazer, não é, pronto, é a opinião, é a opção minha. No entanto, quem quiser pôr sempre legal atrás, tem que legalizar, mas isso, também para tomar o pessoal, te informas bem como é que funciona. Não é opina que faz as legalizações? É, mas explica, exatamente. Por isso ficou impecável. E já sabem, pessoal, agora vamos mostrar lá fora depois um bocadinho melhor o resultado. E está impecável. Portanto, agora despedimos aqui do Pedro. Obrigado aí pelo trabalho mais uma vez. Obrigado. E até em contato com o meu. Já nos encontramos por casa. E então vou só mostrar aqui o resultado final mais uma vez, para vocês terem uma ideia como é que ficou realmente aqui a película. No entanto, quero avisar aqui uma coisa. O que vocês vão ver agora, eu como não pus película no para-brisas, é completamente normal não estar assim isto, apesar de ser 20%. Está bem fixe. Está mesmo como eu queria. Até nem ficou demasiado escuro, nem demasiado claro. Está naquele ponto certo. Claro que também depende muito do sítio neste caso. Estamos aqui num sítio que tem luzes de cima. Ou seja, afeta bastante. Mas como vocês veem aqui, pessoal, e isto estamos a ver com a imagem bastante clara. Aqui na câmera, com a imagem bastante clara. Mas vejam bem, os vidros de trás e os da frente. Está altamente. Como vocês veem assim, dá para perceber perfeitamente aqui o tom que ficou esta película. Aqui é esta. E esta é de trás. Vejam aqui. Altamente. Mesmo como eu queria, naquele ponto certinho. Oh, está brutal, pessoal. Claro que temos aqui a cena de para-brisas. Não temos película. Mas na realidade ficou muito, muito fixe. Era este tom que eu queria. Nem demasiado claro, nem demasiado escuro. Agora consigo transmitir na câmera o que eu estou a ver. Estava aqui a mexer nas definições. Mas realmente isto está perfeito tal como eu queria, pessoal. Um grande obrigado aí ao Pedro. Já sabem, no para-brisas nós não temos. Mas vejam aqui deste lado. Exatamente como eu queria. Perfeito. Perfeito mesmo, pessoal. E bem, malta. Chegamos aqui ao final do vídeo. A final aqui da primeira alteração efetuada aqui no Tesla. O meu mais recente carro. O meu novo carro. Tesla Model 3 Performance. Aqui o nosso menino. E quero fazer muitos mais vídeos por carro. Quero criar muito conteúdo com este carro. Por isso quero que vocês todos acompanhem. E já sabem, na descrição volto a referir que está o número do Pedro. Entram em contato com ele. Peçam-te os orçamentos para aplicar película nos vossos carros. Mas ele faz um trabalho top. Eu não tenho nada a dizer. Já peguei em película no Pedro há anos. E já desde o meu antigo Audi TT. Que eu pus lá a película. E depois pusemos na Ibiza. E agora pusemos no Tesla. Não é rio que não cheguei a pôr. Mas já tinha. A realidade é que já levei carros de amigos meus lá e tudo. E toda a gente ficou sempre satisfeita. E voltar lá a ir. Porque sabem que o serviço que ele faz é top. Por isso, malta. Sem nada a dizer. Entram em contato com ele. Está aqui mais um vídeo finalizado. Obrigado por que vocês gostaram deste vídeo. Deixem o vosso like. Comentem muito. Subscrevam o canal ao máximo. E por hoje foi isto. Eu e o Tesla nos despedimos aqui. Com a primeira alteração de muitas. Porque sim. Apesar de ser um Tesla. Ainda vai acontecer muita coisa. Fiquem atentos. Por hoje foi isto. Fiquem bem. E por hoje foi isto. 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 Tchau, tchau.